Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo esse vídeo. Sou o Fati Alakey do Rede Rafa e hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo gosta. Vilãs e vilões de novelas, mas uma pegada um pouquinho diferente. Afinal, aonde eles foram parar? Por que as novelas de hoje em dia não apresentam nenhum grande vilão ou nenhuma grande vilã? Será que os tempos mudaram? Será que essa característica, ou melhor, esses personagens tão incríveis, tão cruéis, pouco a pouco estão sumindo das produções televisivas? É isso que a gente vai conversar após a vinheta. No ar, mais um campeão de audiência. Bom, vamos ao que interessa. Começar aí por uma ordem cronológica dos fatos até chegar nesse momento fatídico. E triste, acrediteu, que nós estamos vivendo hoje em dia, que é algo que eu me peguei pensando nos últimos tempos. Antigamente, não vamos muito longe não, na década de 2000, ali entre 2000, 2010, ou 2001, 2011, não sei, gente. Quando começa a década, termina a década. Enfim, mas nesse período aí, até 2010, depois de 1999, vamos começar a imaginar e relembrar como que era a estética das vilãs. Porque elas fazem mais sucesso que os vilões, verdade seja dita. Por exemplo, a Adma Guerreiro. Ela usava aquele echarpe, ela tinha aquela maquiagem, aquelas roupas mais pesadas. O seu anel que matou aí metade da Bahia. Sempre que ela aparecia em cena, tinha aquele chocalinho no fundo, que a gente sabia que ela ia aprontar. Vamos agora pegar a Laura Prudente da Costa, que foi interpretada com maestria aí pela Cláudia Abreu. A Laura, ela tinha uma vibe cachorrona, uma vibe ninfeta, sabe? Ela tinha um Michê, que era um Marcos, e ela sempre usava aquelas coleiras, aquelas roupinhas, assim, sabe? Que você olhava, batia o olho, se você visse num manequim, você enxergava absolutamente a Laura ali. A Leona, de Cobras e Lagartos. Carolina Dickmann lançou tendência com aquele super loirão, cabelo liso, de franja, quase branco de tom platinado, as botas de cano alto, salto fino, enfim. Foi um sucesso absoluto. A Silvia, interpretada pela Aline Moraes em duas caras. A franja, aquela cara pesada, que você sabia que era vilã. Mas não só isso, fazer também com que aquele estilo dela viralizasse. Cristina, de Alma Gêmea, sempre roupas pesadas, roupas escuras, batonzão forte, pra quê? Pra dar essa impressão mesmo de potência, de majest... Majest... A Cristina, por exemplo, de Alma Gêmea. Você via que eram umas roupas pesadas, ela usava muitos conjuntos, saia e blazer, os chapéus, mas tudo uma cor muito carregada, o batom era roxo, era vermelho. Pra quê? Pra dar esse visual de impacto mesmo. Coisa que a gente não vê mais hoje em dia, infelizmente. Vamos agora dar um avanço pra década de 2010. A Teresa Cristina, toda perua, usava roupa brilhante, com cor chamativa, com cortes de alta costura. A Carminha era só branco, né? Moça pura da igreja, que ajudava os pobres. Então, ela tinha essa pegada aí, bem hipócrita, por sinal, mas era justamente essa a ideia, era justamente essa a proposta. Mas você conseguia enxergar ali um cuidado que toda a produção tinha pra, de fato, produzir uma vilã, pra fazer ela se tornar marcante pro público, pra fazer ela se tornar memorável pras pessoas. E isso em todos os horários, tá? Não é só das 21h, não. Porque só nesses exemplos que eu dei, teve vilã das 18h, teve vilã das 19h e das 21h também. Vamos pegar aí a Natasha de Malhação, uma trama, uma novelinha que passava à tarde pros jovens, aquele cabelo vermelho, aquele estilo mais rebelde, mais soqueira, que é muito marcante. E hoje em dia não existe mais isso. Parece que os autores, eles estão assim, deixando pra segundo plano que deveria ser primordial. Pra mim, quando saiu uma notícia sobre novela, eu sempre queria saber quem interpretar a vilã. Quem que era a vilã? Seria a primeira vez que tal atriz ia ter essa responsabilidade de entrar em cena como uma antagonista. E hoje isso meio que se perdeu, né? Claro que cada novela tem o seu estilo, cada autor tem a sua maneira de escrever, de apresentar uma trama ao público, mas acho que tá fazendo falta aquelas vilãs barra pesadas mesmo. Mas por que isso tá acontecendo? Por que estamos enfrentando essa mudança? Antigamente, novela tinha que ter uma vilã. Se você pega Vale Tudo, você lembra da vilã. Rainha da Sucata lembra da vilã. A próxima vítima lembra da vilã. Senhora do Destino, Nazaré Tedesco, lembra da vilã. Então assim, é imprescindível a importância que as antagonistas têm dentro dos enredos. Só que ultimamente isso se perdeu. Então vamos analisar todo esse contexto. Hoje a gente vive numa era um pouco complicada, tá gente? Assim, não tô generalizando, nem sendo extremista, nem sejam extremistas, que vocês vão entender o que eu tô falando. Hoje em dia, se a gente fala, eu gosto do A, o B se sente super ofendido, ele chora, ele faz testão nas redes sociais, ele quer protestar, ele não aceita não ser a letra preferida do alfabeto de todo mundo. Então, o A tá quietinho ali. Aí o B chega, já começa a xingar o A, já começa a atacar o A. Por quê? Simplesmente porque ele não aceita que ele não seja o preferido. Então hoje em dia, é muito difícil a gente falar sobre os assuntos que rodeiam a sociedade. Qualquer assunto é muito difícil. Sempre foi, na verdade. Mas hoje em dia, tá mais. E tem essa questão aí também de que tudo é muito grave. Um vilão, ele não pode ser um vilão de fato. O autor da novela, ele não tem a liberdade pra escrever algumas falas, muitas falas, muitas cenas. Por quê? Porque vai repercutir de maneira negativa. Vão cancelar. Vão querer que a novela seja barrada, não seja mais exibida. Tendo que o papel do vilão, ele é justamente esse. O que é um vilão? Ele faz coisas erradas. Ele faz coisas que, de fato, a sociedade repudia. E ele precisa estar ali, porque infelizmente ainda existem muitos que são reflexo dele. Muitos indivíduos que são reflexo daquela vilã, reflexo daquele vilão. Então isso precisa ser combatido. Mas só é combatido quando é exposto. Imagina hoje a Dorothy, mulheres apaixonadas. Meu Deus! O que ia acontecer com ela, com o Manuel Carlos, que numa mesma novela colocou uma jovem que maltrata os avós e um cara que espanca a mulher. E essa é uma repercussão muito negativa. Eu acredito eu que mulheres apaixonadas não iam ser vistas com esse calor que ela é vista por ter sido exibida em 2003. Então é muito complicado. Sinto que quem escreve uma produção hoje em dia tem medo, tem receio de trabalhar esses temas, porque tudo vai dar brecha, tudo vai dar motivo pra cancelamento, vai dar motivo pra falação. E isso acaba tornando as tramas chatas, as tramas monótonas. Porque em muitos momentos acaba mais sendo uma sequência de autoajuda, uma sequência super didática, de algo que não deveria ser. O vilão ele tá ali pra aprontar, ele tá ali pra fazer coisas erradas, ele tá ali pra ser rebatido, pra ser contestado. Ok, o que a gente não pode permitir é que o vilão tenha uma atitude errada que seja vista como certa. Por exemplo, o Baltazar de Finistampa. Acho que é o exemplo mais clássico que a gente tem nisso. Quando ele foi exibido pela primeira vez lá em 2011, o personagem do Alexandre Nero caiu nas graças do público. Todo mundo queria que ele ficasse com a Celeste, sendo que ele espancava a Celeste, chipavam ele com o Cro, sendo que ele era completamente homofóbico com o Cro. E hoje em dia, a gente viu que o autor aborou de maneira completamente errada. Por quê? Colocou ele como um herói, como um personagem divertido, um personagem carismático, autoastral, sendo que ele não é. Aí sim é errado. Mas quando um vilão assume a postura de vilão e bate no peito e fala eu tô aqui pra fazer assim... e fazer tudo errado, a gente não tem o que contestar. Mas eu sinto que hoje tem esse certo receio, sabe? E as novelas estão perdendo muito. Tem trama em que não cabe um vilãozão ali, por exemplo, o Pantanal. Tem o Tenoro, tem uma maldade aqui, outra ali. Enfim, só que casa com a novela. Mas tem outras tramas que precisariam ter aí um pulso mais firme. Vamos pegar Um Lugar ao Sol, por exemplo. Um Lugar ao Sol estreou, aí teve a Bárbara, tá, uma vilã. Mas assim, não foi aquela vilã que você olha pra ela e sabe que ela é vilã, que tem aquele visual único, que tem aquelas características únicas, sabe? Que tem todo aquele cuidado da produção e fazer que quando ela entra em cena, todo mundo já sabe que ela tá ali pra aprontar. Amor de mãe também. A Manu, ela usou esse recurso da vilãzona, só que não casou. Por quê? Porque a personagem da Adriana Esteves, a Thelma, ela não era pra ser uma loucona. Quando teve a pandemia, enfim, a gente sabe que todos esses trâmites que aconteceram com a trama, ela voltou despirocada, doidona da cabeça e praticando um terror. Mas você percebia que era algo que não casava com o que a personagem foi, com a proposta que ela tinha e com a novela em si. Só que antigamente, tinha esse cuidado, tinha essa preocupação. Os autores, quando eles colocavam a mão na massa pra começar a produzir uma história, a desenvolver um enredo, eles pensavam muito quem que vai ser a vilã, que características que ela vai ter, como que a gente vai fazer ela viralizar, qual vai ser o visual? Ela vai ter bordão? Ela não vai ter? Ela vai ter um tique? Não vai ter? Hoje em dia, infelizmente, isso eu tô sentindo que tá se perdendo. Se você pega o horário das seis, qual que é a última vilã memorável que nós tivemos? O horário das dezenove horas, por exemplo, qual foi a última vilã memorável que a gente teve, cara? No horário das nove, pra mim, a última vilã ali que teve essa proposta desde o começo, que viralizou, que teve aí uma bastante relevância na TV foi a Josiane de A Dona do Pedaço. Claro que a gente sabe os problemas que o Valser Carrasco insiste em colocar não só nas suas tramas, como nos seus personagens. A Josiane, por exemplo, ela teve um tema marcante, ela tinha uma característica marcante de vilã, ela era debochada, o visual dela, você batia o olho, você sabia quem era, mesmo se encobrissem a cara da Agatha Moreira, você sabia que aquela era a Josiane, mas eu sinto que isso tá pouco a pouco se perdendo na TV. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Você sente falta de uma vilãzona mesmo em algum horário de novela? Acha que os autores estão com esse receio de criar uma vilãzona porreta mesmo, porque estamos na era do cancelamento? Comenta, comenta, comenta que eu, Rafa Pereira, adoro ficar lendo os comentários de vocês. Um forte abraço, se ainda não curtiu esse vídeo, pô, curte aí, ajuda a gente, ficamos um tempinho fora, estamos voltando com tudo e o seu engajamento é muito importante. Então aperta o like aqui embaixo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo ao Rede Rafa e ative as notificações. Um forte abraço e vejo você em breve, viu? Fui!